Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, estamos sempre no tempo do advento e nos concentramos na vinda futura do Cristo com o qual a história e cada um de nós pessoalmente tem um encontro marcado. Ah, se tivésseis prestado atenção às minhas palavras, aos meus mandamentos, o vosso bem-estar seria como um rio e a vossa justiça como as ondas do mar. Nós poderíamos ser melhores do que somos? Sem dúvida alguma, quem de nós não tem alguma coisa de que ter remorso, de que se penitenciar, de não ter vivido de uma maneira mais cristã num determinado momento ou época já passada da nossa vida? Não é verdade que nós, quando olhamos para nós, julgamos ou concluímos que poderíamos ser melhores do que somos agora? Eu muitas vezes, caríssimos irmãos, e aqui vai uma pequena confissão, olhando para os meus anos passados, e já são muitos, me pergunto a mim mesmo, gostaria de voltar? A resposta é esta, não. Voltar ao passado para começar tudo de novo com aquela mente e aqueles limites que eu tinha? Absolutamente não. Eu ligo os meus faróis para frente e não para trás. Eu caminho para frente com toda a humanidade, não caminho para trás. Porém, se me dissessem, ir para trás com a cabeça de hoje, o que é impossível, o que é absurdo? Com a mente de hoje, voltar a certas épocas passadas para refazê-las ou vivê-las de um modo melhor e mais cristão? Que vontade! Mas uma vontade que está fadada ao nada, porque isto nunca vai acontecer. Eu, sim, confesso, poderia ser melhor, mas também agradeço a Deus de não ser mais hoje o que, em algumas épocas passadas, eu fui ou eu realizei. Não sou o melhor, mas poderia ser ainda pior. E acredito que muitos de nós poderíamos afirmar a mesma coisa. Não sou aquele personagem ideal, mas, por graça de Deus, eu também não comprometi inteiramente e definitivamente a minha vida diante de Deus. Estamos no tempo do advento e procuramos, com a sua graça, nos purificar, sim, sobretudo de vícios passados, que com a graça de Deus não cometemos mais e já se despediram de nós, preparando-nos para o encontro definitivo para o qual cada dia damos um passo a mais na direção.